Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar os resultados da END Brasil Energia SA, referentes ao terceiro trimestre de 2023. Vamos começar fazendo a base anual 3T22 contra 3T23, depois faremos a base trimestral 2T23 contra 3T23, depois os 9 meses, alguns indicadores, custos, vamos começar. A margem bruta passou de 39,6% para 52,4%, um ganho aqui de 12,8 pontos percentuais. A margem operacional passou de 44% para 58,6%, avanço de 14 pontos percentuais. E a margem EBITDA ajustada de 52% para 70, um ganho de 18 pontos percentuais. E a margem líquida de 26,7% para 34,5%, um ganho de 7,7 pontos percentuais. A receita houve queda de 8,5%, passando de 2,746 mil para 2,513 mil, ou seja, menos 233 mil. E o lucro bruto passou de 1 bi para 1 bi 318 mil, um ganho aqui de 21%, ou 231 mil a mais aqui arredondando. Lucro operacional de 1 bi 215 mil para 1 bi 475 mil, um avanço de 21%, rebite da ajustado, 1 bi 432 mil para 1 bi 768 mil, um ganho de 336 mil, ou 23,5% a mais. E já o lucro líquido passou de 733 mil, 8 para 867 mil, um ganho de 18,2%. Bom, aqui na base anual os números estão muito bons, apenas atenção em relação à queda de receita. Já aqui, 2T23 para o 3T23, a margem bruta passou de 58,6% para 52,4%, uma perda aqui de 6,2 pontos percentuais. A margem operacional ganhou 2 pontos percentuais, passou de 56,6% para 58,6%. A margem EBITDA ajustado de 68,9 para 70,3, um ganho de 1,44 pontos percentuais e a margem líquida avançou aqui de 28% para 34,5, um ganho de 6,4 pontos percentuais. Aqui tivemos queda de receita de 3,7%, ou seja, de 2,609 mil para 2,513 mil, uma perda de 96 mil. Já o lucro bruto passou de 1,531 mil para 1,318 mil, uma perda de 13,9%. O lucro operacional passou de 1,478 mil para 1,475 mil, 0,2% a menos. E EBITDA ajustado, 1,798 mil para 1,768 mil, menos 30 mil ou menos 1,7%. E o lucro aqui aumentou, passou de 732 mil, 0,6 para 867 mil, 0,2, um ganho de 18,4%. Vamos entender na parte de custos, despesas, por que houve queda de receita, porém aumento de lucro. Então observando aqui pela base trimestral, os números não foram bons, apesar do ganho aqui no lucro, os números não foram bons porque tivemos queda de receita, queda aqui no lucro operacional, embora seja abaixo, não foi uma queda aqui. E também tivemos queda no EBITDA, então aqui fica mais do lado neutro para levemente negativo. Vamos ver agora os 9 meses, então, aproveitando, se você estiver gostando, por favor, curta o vídeo, deixa o like. Isso é muito importante para os algoritmos encontrarem o vídeo e recomendarem para outras pessoas que também querem aprender mais. Obrigado, vamos continuar. A margem bruta aqui, aqui, 9 meses, 22 agora, janeiro a setembro de 2022, mesmo período de 2023. A margem bruta passou de 47,5% para 56,3%, ganho de 8,8 pontos percentuais. A margem operacional avançou de 48,9, 49 aqui arredondando, para 59,6%. Excelente, ganho de 10 pontos percentuais e a margem EBITDA ajustada de 59,11 para 70, um ganho de 10 pontos percentuais, arredondando para 11 aqui também. E a margem líquida passou de 20% para 31 aqui, um avanço de 10,7 ou 11 pontos percentuais. Muito bom aqui pelos 9 meses, os números parecem bons realmente, porém, atenção em relação à queda de receita, ok? A receita recuou aqui, 8,7%, passando de 8,805,000 para 8,8 bi, aqui, receita líquida, ok? 768,000 a menos. Lucro bruto passou de 4,182,000 para 4,530,000, um ganho de 8,3%. Lucro operacional 4,313,000 para 4,790,000, 11% a mais. EBITDA ajustado 5,205,000 para 5,629,000, 424,000 a mais ou 8,1% de incremento. E o lucro passou de 1,772,000 para 2,481,000, 708,000 a mais ou 40%. Vamos entender qual foi essa mágica aí, né? De queda de receita, porém, com lucro aqui extraordinário, aumento extraordinário no lucro. Vamos entender isso na parte de custos, ok? Vamos ver aqui mais alguns números, então. Últimos 12 meses, a receita líquida ficou em 11,138,000. O lucro ficou em 3,371,000, com uma margem excelente de 30%. Já no 3T23, lucro por ação foi R$1,06. 9 meses, 23, R$3,04. E nos últimos 12 meses, está em R$4,13. Excelente lucro por ação. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$44,00. PL 12 meses, está em R$10,65. Um PL muito bom aí, não está elevado. PVP, R$4,26. Valor patrimonial por ação, R$10,34. Ou seja, estamos pagando R$4,26 vezes mais. Aqui o valor da ação, aqui em relação ao valor patrimonial por ação. Ou 325% a mais, já que a ação vale R$10,34, de acordo com o valor patrimonial por ação. Mas nós estamos pagando R$44,00. É normal, quando a empresa tem grande capacidade de gerar receita e gerar lucro, que o VPA, o PVP realmente fique mais elevado. Então, isso pode indicar que a ação esteja cara com base nesses números aqui, neste indicador. Porém, com a capacidade da empresa, isso acaba estourando mais essencial a capacidade que a empresa tem em gerar lucro, em gerar receita. Então, isso aqui não diria que a ação está cara, com base neste fator sim. Porém, o PL está excelente. A relação do lucro da empresa com o valor da ação está excelente. Capital social realizado, 2T23 para o 3T23. Não houve alteração. Número de ações também permaneceu o mesmo. Valor de mercado, R$35,900.000. Dividendo nos últimos 12 meses, 6,8%. Resultado financeiro líquido ficou negativo em R$326,000.4, aqui no 3T23, ok? E aqui, possui um lucro acumulado de R$1,750.000. Muito bom. A alavancagem está em R$2,1 aqui. Dívida líquida com EBIT está ajustada. Dívida líquida de R$15,000. Com EBIT está ajustada nos últimos 12 meses, R$7,300.000. Não está alta, porém, acima de R$2,000.000. Já é uma alavancagem que é bom ficar de olho. Pode estar começando a ficar elevado. Entre R$1,000 e R$2,000, a alavancagem média. Abaixo de R$1,000, a alavancagem boa. Porém, aqui já está no R$2,1.000. E de acordo com o patrimônio líquido, a alavancagem está em R$1,8.000. Aqui, dívida líquida pelo patrimônio líquido, ok? Vamos ver, então, aqui os custos para entender por que nós tivemos queda de receita. Porém, tivemos aumento de lucro, né? Aqui na receita líquida 3T22 para o 3T23, a receita caiu 8,5%. Os custos caíram aqui 28%. Excelente. Tivemos queda de custos. É já um dos fatores, né? Já ganhamos aqui no lucro bruto 230 mil com a queda da receita. Porém, com uma queda maior de custos aqui. Muito bom. Despesas aqui, receitas operacionais, elas aumentaram 121% de R$73,000 aqui, R$74,000 para R$164,000. E aqui, equivalência patrimonial, houve um ganho aqui também. R$201,000 para R$320,000. Ganhamos R$118,000 aqui. Com isso, tivemos um lucro aqui operacional de R$1,215,000 no 3T22 para R$1,475,000 no 3T23. Ganhamos aqui 21% no lucro operacional. Com o resultado financeiro líquido, que aumentou aqui também 15%, passou de R$282,000 aqui para R$326,000. Aqui, um custo, uma despesa negativa, ok? Tivemos um lucro aqui antes dos impostos de R$933,000 para R$1,148,000, ou 23% a mais. Com os impostos aqui, fechamos o lucro líquido consolidado 3T22 em R$734,000 e R$866,000 no 3T23, 18% a mais. Atribuído aqui a sócia, a empresa controladora, R$733,8, R$867,2, 18% a mais também. Excelente! Então, isso explica por que nós tivemos queda de receita aqui e tivemos aumento no lucro. Vamos ver agora aqui do 2T23 para o 3T23 também, com queda de receita aqui 3,7% a menos. Tivemos aumento aqui nos custos, que passaram de R$1,078,000 para R$1,194,000, 10% a mais. Então, aqui já tivemos uma queda no lucro bruto, ok? De R$1,5 para R$1,318,000, 13% aqui, 14% a menos. As despesas, receitas operacionais caíram aqui de R$260,000,4 para R$164,000. Então, a empresa já ganhou aqui R$96,000, excelente. Equivalência patrimonial aqui também teve um ganho de R$112,000,00 na equivalência patrimonial. E o lucro operacional ficou aqui quase que empatado, né? 0,2% a menos. R$1,478,000 para R$1,475,000, excelente já que nós tivemos ali, né? Queda de receita e aumento aqui nos custos, porém conseguimos aqui empatar praticamente, né? No lucro operacional, muito bom aqui. Bom, com o resultado financeiro líquido que melhorou aqui, saiu de menos R$492,000 para menos R$326,000,00. Tivemos um ganho de R$165,000,00. Então, com o lucro aqui antes dos impostos, passamos de R$986,000,00 para R$1,148,000,00. Muito bom, R$162,000 aqui a mais. Adicionando os impostos aqui, fechamos com Imposto de Renda e Contribuição Social, ok? Fechamos aqui com lucro consolidado no 2T23 de R$732,000,00 para R$866,000,00 para R$866,000,00. 3T23, um ganho de 18% e aqui atribuído só à empresa controladora, passamos de R$732,000,00 para R$867,00,00, também 18,4%. Excelente. Já nos nove meses agora, então, bem brevemente aqui, a receita caiu 8,7%, os custos caíram 24%, já ganhamos bastante aqui, já ganhamos R$348,000,00 aqui no lucro bruto. Com as despesas operacionais aqui, que aumentaram 28% de R$413,000,00 para R$516,000,00, tivemos aqui também equivalência patrimonial, um ganho aqui de equivalência patrimonial de 45%, R$248,000,00, fechamos com o lucro aqui, o prejuízo operacional, no caso o lucro, passamos de R$4,313,000,00 para R$4,790,000,00, 11% a mais. Excelente, então a gente vê aqui, um grande ponto aqui, já ganhamos no lucro bruto, apesar daquela da receita, ganhamos aqui com a redução dos custos, então aqui já contribuiu bastante e aqui, apesar da perda nas despesas, que aumentaram 28%, ganhamos na equivalência patrimonial, então tivemos aqui um resultado melhor aqui no lucro operacional da empresa. Muito bom, com o resultado financeiro líquido também tivemos ganho aqui, passamos de menos R$2,000,00 para menos R$1,000,00, R$538,000,00, ganhamos R$548,000,00 aqui, R$549,00 arredondando no resultado financeiro líquido, receitas, despesas financeiras, variação aqui positiva para a empresa, com isso tivemos lucro aqui, antes dos impostos, passamos de R$2,000,00, R$2,000,00 para R$3,000,00, R$2,000,00, muito bom, com os impostos aqui, fechamos aqui o lucro consolidado nos nove meses de 2022 em R$1,773,000,00 e passamos para R$2,481,000,00, ganhamos 39% aqui e 40% aqui no lucro atribuído aos sócios da empresa controladora, ok? Excelente, vamos ver brevemente agora então a evolução do valor das ações este ano, elas começaram o ano valendo R$37,32,00, com base na última cotação R$44,01, equivale a um ganho de R$6,69,00 por ação ou 17,9% a mais, já olhando um ano atrás ela valia R$40,21,00, com base na cotação atual R$4,401,00, equivale a um ganho aqui de R$3,80,00 ou 9,5% a mais, muito bom, olhando aqui pelos gráficos, enxergamos ali no comecinho do ano, ela valendo lá, aqui nos R$37,00, ela vem numa onda boa aqui este ano, vem subindo aqui, teve apenas uma correção aqui no mês 3, porém a partir daqui o mercado já começou a antecipar a queda da Selic e ela passou a subir, teve correção aqui, vamos observar um pouco aqui nos números, por que ela pode ter caído ali, só com base aqui nos resultados deste ano, aqui 1T23, teve receita aqui de R$2,900,000,00, teve cara de receita R$2,600,000, tivemos cara de receita novamente, enfim, a empresa vem trazendo aí consistentemente bons números aqui por semestre, então acaba sendo aí uma opção segura, porém temos sempre que monitorar a receita, aqui antes da pandemia, vamos ver aqui antes da pandemia como é que ela estava, R$4,000,00 de receita aqui, R$4,500,00, aqui passou para R$5,200,00, R$2,200,00 e aí se manteve aqui R$5,200,00, R$1,200,00,00 também com margens muito boas aqui, R$24,00%, segundo semestre aqui de 2020, a receita aumentou, o lucro também aumentou, porém a margem caiu aqui para R$21,80,00, semestre 2021, tivemos queda de receita aqui, ó, menos 8.5%, também tivemos queda no lucro aqui de 44%, e aqui também tivemos queda de receita 2021, 2S21, e aqui no 2S22 a receita também caiu, porém o lucro ali aumentou, passou para 1 bi, ó, 45% a mais ali, com uma margem maior também, 17%, e aqui nos momentos mais recentes, né, 2S22, importante observar, estamos aqui já no 2S23, não está fechado ainda, porém é bom ver aqui que no 1S22 ela estava com receita de 6 bi, com lucro de 1 mi, e aqui no 1S23 a receita caiu, e o lucro aumentou, então consequentemente a margem aqui também aumentou, ok, é importante ficar de olho nessa balança aí, né, receita, se a receita está aumentando, se está caindo, se o lucro está aumentando, porque se a receita cai, o lucro aumenta, ok, pode segurar o valor das ações, né, mas se a receita cai, o lucro cai, aí já fica um pouco mais complicado, né, bom, então basta aí apenas observar aí a receita, observar os resultados da empresa, observamos que pela variação aqui anual, os números estão bons, apenas realmente atenção à queda da receita, ok, bom, nos gráficos ali ainda, estamos bem próximo das máximas aí, né, antes da pandemia aqui, ela estava valendo 54, 55 reais ali, realmente havia subido bastante, muitas ações tiveram essa alta aqui muito expressiva, e muitas injustificadas, né, antes da pandemia, porque se você observar aqui, vamos colocar por mês, ó, vamos ver aqui em 2018 como é que estava a receita da empresa ali, como é que fechou em 2018 a receita da empresa, porque é importante fazer essa correlação aí de receita com o valor das ações, ok, vamos lá para 2018 aqui, ela estava com 8 bi de receita, fechou 2019 com 9 bi de receita, 9.8, e agora nós fechamos aqui 2022 já completo com 11 bi, então se você observar a discrepância aqui, né, 2019, 9 bi de receita com lucro de 2 bi 300 mil, e observar aqui 12 bi de receita praticamente aqui arredondando com lucro aqui de 2 bi 600 mil, a gente vê que realmente houve ali, né, uma discrepância ali muito grande para as ações terem atingido o valor ali de 50 reais, né, e agora aqui nos 43, então a gente vê que ela estava bem mais conservadora lá em 2018, ela fechou 2018 aqui com 8 bi, 8.7, 8 bi 700 mil, então não teve tanta variação aqui, né, 2018 para 2019, que justificasse aí tanto o crescimento das ações aqui de 30 reais para 55 aqui, né, acho que eu bati lá 54, enfim, então a gente tem que tomar sempre muito cuidado com essas altas bruscas, ela se mantém aqui já há algum tempo já, ok, excelente, muito bom aqui, já faz 3 anos nessa faixa de preço, mas nós temos que tomar muito cuidado, né, com essas altas muito bruscas aqui, para a gente não ficar preso em operações como aqui, por exemplo, né, e passar muito tempo aí esperando a ação voltar para o local onde nós compramos ou pegamos ou pagamos, né, porque assim a gente consegue melhores resultados com os nossos investimentos, né. Bom, é isso que eu tenho para falar em relação à Endy, se você gostar, por favor, curta o vídeo, deixe o like, inscreva-se no canal, no mais, desejo muita boa sorte para você, sucesso e até a próxima.